E essa música eu dedico a minha paixãozinha, Alô Maria, jora não bebê, jora não bebê. Queria uma noite de prazer, Pra aliviar a dor da solidão, E de repente alguém lembrou você, Pra mergulhar de vez nessa paixão, Procurei a porta pra sair, Eu tentei de tudo pra fugir, E não me apaixonar, Foi uma explosão dentro de mim, Juro nunca amei ninguém assim, Não deu pra segurar. Te amo, adoro você, Te amo, não dá pra esconder, Te amo, não dá pra negar, Está escrito em meu olhar, Te amo, adoro você, Te amo, não dá pra esconder, Te amo, não dá pra negar, Está escrito em meu olhar. E aqui eu também mando um aluzinho bem carinhoso, Pra minha filha Kawane, Também te amo, bebê! Te amo, bebê! Caí numa cilada sem sentir, Estava aberto meu coração, Na pele um desejo a explodir, Pra mergulhar de vez nessa paixão, Paixão, paixão. De todas as maneiras eu menti, Fui embora mas voltei aqui, Pra me entregar. Foi uma explosão dentro de mim, Juro nunca amei ninguém assim, Não deu pra segurar. Te amo, adoro você, Te amo, não dá pra esconder, Te amo, não dá pra negar, Está escrito em meu olhar, Te amo, adoro você, Te amo, não dá pra esconder, Te amo, não dá pra negar, Está escrito em meu olhar, Adoro você, Te amo, não dá pra esconder, Te amo, não dá pra negar, Está escrito em meu olhar, Estúdio a sete gravações, Estourando tudo, bichão! Estourando tudo, bichão! Estourando tudo, bichão! Estourando tudo, bichão! Ei, vem aqui, toma esquina, toma aquele bar que eu te conheci, venha me buscar Ei, vem aqui, toma esquina, toma aquele bar que eu te conheci, eu me embriaguei Estou sem chão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que adentava e decidi, mas não resisti Vem ficar comigo, eu não aguento mais, só serve você Só serve você, só serve você, só serve você Não mande outra pessoa, só serve você, só serve você Não mande outra pessoa, só serve você, só serve você Ei, vem aqui, toma esquina, toma aquele bar que eu te conheci Eu te conheci, venha me buscar Ei, vem aqui, toma esquina, toma aquele bar que eu te conheci, eu me embriaguei Ei, 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 ei Estou sem chão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que adentava e decidi, mas não resisti Vem ficar comigo, eu não aguento mais, só serve você Só serve você, só serve você, só serve você Não mande outra pessoa, só serve você, só serve você Ei, 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 ei E é Se eu te pegar do meu jeito, vou dançar mais gostosinho Com jeito tradicional, vou zoar seu pescocinho Menina, cê vai gostar do meu jeito de dançar Só nós dois se rebolando, todo mundo vai olhar E se quando eu me zangar, eu me empalho seu pescocinho Agora você vai ver como dança o chubaquinho O chubaquinho, chubaquinho, chubaquinho O chubaquinho, chubaquinho O chubaquinho, chubaquinho O chubaquinho Se eu te pegar do meu jeito, vou dançar mais gostosinho Com jeito tradicional, vou zoar seu pescocinho Menina, cê vai gostar do meu jeito de dançar Só nós dois se rebolando, todo mundo vai olhar E se quando eu me zangar, eu empalho seu passinho Agora você vai ver como dança o chubaquinho O chubaquinho O chubaquinho O chubaquinho O chubaquinho O chubaquinho Esse é o magia da noite Entrar em você Sinta toda a alegria de viver a vida Confia em quem te quer bem E quem não vem Se a malada estiver forte, a gente grita E grita E zoa Tá em casa, tá perdendo a nossa farra E fica E sua vida Tá perdendo a madrugada Tá boa Se quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de malu Que curte a vida Se quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de malu Que curte a vida Deixa a magia da noite Entrar em você Sinta toda a alegria de viver a vida Confia em quem te quer bem E quem não vem Se a malada estiver forte A gente grita E grita E zoa Na brincada Tá perdendo a nossa farra E fica E sua vida Tá perdendo a madrugada Tá boa Se quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de malu Que curte a vida Quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de malu Que curtir cada minuto Se quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de malu Que curtir cada minuto Tem que dar uma de malu Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de malu Que curtir cada minuto Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Eu tenho uma rai-luz, uma maroca e uma pageiro Derruba, derruba, patrão Essa é a pisadinha veia doida, bichinho Joga pra cima, meu tchê-tchê Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana Vou pra minha fazenda, fazer aquela farra Convido a mulherada, sou do tipo paniquete Vai tomar o risco, cerveja bem gelada O paredão ligando, as minas desse até embaixo Mandei matar um gol pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro, mas eu moro na cidade Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Playboy fazendeiro Eu tenho uma rai-luz, uma maroca e uma pageiro Quem foi que chegou? Playboy fazendeiro Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Playboy fazendeiro Eu tenho uma rai-luz, uma maroca e uma pageiro Quem foi que chegou? Playboy fazendeiro Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela farra Convido a mulherada só do tipo paniquete Vai tomar uísse, cerveja bem gelada Faredão ligada, as minas descem até embaixo Mas tem mais taromboi pra fazer aquele jurrasco Que é só do cedo, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro, mas eu moro na cidade Tenho muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Playboy fazendeiro Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero Quem foi que chegou? Playboy fazendeiro Tenho muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Playboy fazendeiro Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero Quem foi que chegou? Playboy fazendeiro Tenho muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Playboy fazendeiro Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero Que foi que chegou com o plebão e fazendeira Eu já não sei mais o que faço quando ela tá demais Tá daquele jeito, delícia do papai Chega com as amigas louquinhas querendo barra Ela se destaca no meio da balada DJ solta a batida e eu começo a passar mal Vendo ela na pista, dançando sensual De vestido, coladinho, puxo o bonde das gostosas Dançando a rocha, dançando a rocha Novinha se empolga e vira aquele zuzuzu Novinha, tudo doida pra repinar o bumbum Ela põe a mão na mesa, fica empinadinha Bebe whisky, cerveja, tequila e caipirinha Tá misturando tudo, tá ficando empinadinha Mas ela põe a mão na mesa, fica empinadinha Bebe whisky, cerveja, tequila e caipirinha Tá misturando tudo, tá ficando empinadinha Eu já não sei mais o que faço quando ela tá demais Tá daquele jeito, delícia do papai Chega com as amigas louquinhas querendo farra Ela se destaca, um beijo da balada O dia só tá batida e eu começo a passar mal Vendo ela na pista, dançando sensual Me vestindo coladinho, puxo o bonde das gostosas Dançando o arroz, dançando o arroz Novinha se empolga e vira aquele zuzuzum Novinha tudo doida pra empinar o rumo Mas ela põe a mão na mesa Fica empinadinha, fica empinadinha Fica empinadinha, bebe whisky, cerveja, tequila e caipirinha Tá misturando, tá ficando, mas ela põe a mão na mesa Fica empinadinha, fica empinadinha Fica empinadinha, bebe whisky, cerveja, tequila e caipirinha Tá misturando tudo, tá ficando, fica empinadinha Fica empinadinha, fica empinadinha Fica empinadinha, fica empinadinha Vai, 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 vai Música Tu gosta da sacanagem, né? Eu disse sento, sento no colinho do papai Sento, sento, sento no colinho do papai Sento, sento, sento no colinho do papai Negona, sento, sento no colinho do papai Sento, sento, sento no colinho do papai Mas se levante, jogue a mão pra galera Solte um beijinho já era, faz o povo enlouquecer Mexe comigo, sento aqui no meu colinho Põe a mão no meu pescoço que a madeira vai descer Eu sento, sento, sento no colinho do papai Eu disse sento, sento no colinho do papai Eu disse sento, sento no colinho do papai Negona, eu sento, sento no colinho do papai Ô, sento, sento, sento no colinho do papai Só fico louco quando é swingueira Minha banda é maneira, faz a galera enlouquecer Mexe comigo, acelera o coração O swing Rodriguinho tá botando pra descer Eu disse sento, sento, sento no colinho do papai Sento, sento, sento no colinho do papai Ô, sento, sento, sento no colinho do papai Negona, sento, sento no colinho do papai Eu disse sento, sento no colinho do papai Eu disse sento, sento no colinho do papai Ô, sento, sento, sento no colinho do papai Sento, sento, sento no colinho do papai Negona, eu sento, sento no colinho do papai Eu sento, sento, sento no colinho do papai Mas se levanta, joga a mão pra galera Sorte um beijinho de arena, faz o povo enlouquecer Mexe comigo, sente aqui no meu colinho Põe a mão no meu pescoço que a madeira vai descer Eu sento, sento, sento no colinho do papai Eu disse, sento, sento no colinho do papai Eu disse, sento, sento no colinho do papai Negó, eu sento, sento no colinho do papai Eu sento, sento, sento no colinho do papai Só vim com louco quando é a swingueira Minha banda é bandeira, faz a galera enlouquecer Mexe comigo, acelera o coração O swingue Rodriguinho tá botando pra descer Eu disse, sento, sento, sento no colinho do papai Eu sento, sento, sento no colinho do papai Eu sento, sento, sento no colinho do papai Negó, eu sento, sento no colinho do papai Eu disse, sento, sento no colinho do papai Vai, vai Depois da faculdade vai rolar o proibido As gata tão dizendo que Rodrigo é um bandido Espumante pra tomar A parra vai rolar E na minha piscina os meninos vão se jogar Tererê, 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 tererê Postei no Instagram até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A parra e sem limite tudo pode acontecer A minha piscina virou a Lagoa Azul Quem lembra do filme é todo mundo nu A minha piscina virou a Lagoa Azul Quem lembra do filme é todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Todo mundo nu Eu e tu, eu e tu É na Lagoa Azul Eu e tu, eu e tu, todo mundo no eu e tu, eu e tu, é na Lagoa Azul Depois da faculdade vai rolar um proibido As gatas tão dizendo que Rodrigo é um monte de espumante pra tomar A parra vai rolar e na minha piscina as meninas vão se jogar Tererê, 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 tererê Passei no Instagram até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A parra é seu limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou a Lagoa Azul Quem lembra do filme é todo mundo nu A minha piscina virou a Lagoa Azul Quem lembra do filme é todo mundo nu Eu e tu, eu e tu, todo mundo no eu e tu, eu e tu É na Lagoa Azul Todo mundo no eu e tu, eu e tu, eu e tu Vai dar mais uma fularagem aqui no bichinho Quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima e quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima e quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima e quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima e quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima e quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima e quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima e quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima Quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, puxo e vou pra cima Quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, puxo e vou pra cima Quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, puxo e vou pra cima Quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, puxo e vou pra cima Se me chamar eu quero, se quiser eu encaixo Encaixo, encaixo, comigo é mais embaixo Se me chamar eu quero, se quiser eu encaixo Encaixo, encaixo, comigo é mais embaixo Ela encaixa, encaixo, coxa com coxa Boca com boca vou te deixar No cara eu encosto, encaixo, coxa com coxa Boca com boca vou te deixar Quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima Que ganha assim neném bichinho Eu era um cara livre, famoso pegador Só vivia na farra, olhou, pegou, beijou Medo de casamento, só quem tinha era eu Fui pra rear e mais o molequinho apareceu Eu era um cara livre, famoso pegador Só vivia na farra, olhou, pegou, beijou Medo de casamento, só quem tinha era eu Fui pra rear e mais o molequinho apareceu Dorme neném do papai Dorme neném do papai Dorme neném do papai Dorme neném do papai Eu era o cara livre, famoso pegador Só vivia na farra, olhou, pegou, beijou Medo de casamento, só quem tinha era eu Fui para riar demais o moleque me apareceu Eu era o cara livre, famoso pegador Só vivia na farra, olhou, pegou, beijou Medo de casamento, só quem tinha era eu Fui para riar demais o moleque me apareceu Eu era o cara livre, famoso pegador Só vivia na farra, olhou, pegou, beijou Medo de casamento, só quem tinha era eu Fui para riar demais o moleque me apareceu Dorme neném do papai Dorme neném do papai Dorme neném do papai Tem mais uma As novinhas vão dedicando, falando a coreografia Então vem dançar também, vai chamando as amiguinhas Se liga aí novinha você vai gostar, é muito fácil é só botar Bum, 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 bum pra malançar Bum, 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 bum pra malançar 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 E as novinhas vão dedicando, fazendo a coreografia Então vem dançar também, vai chamando as amiguinhas Se liga aí novinha você vai gostar, é muito fácil é só botar Bum, 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 bum pra malançar Bum, bum, bum pra malançar Bum, 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 bum pra malançar Bum, 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 bum pra malançar Bum, 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 bum pra malançar Eu posso viver, seguindo passo a passo Um caminho que me leva até você Me sinto em meias nuvens E as estrelas Esse amor é o que me faz te querer Em minha bagagem Levo os meus sonhos Todos os planos Pra te fazer feliz E nessa nova vida E querer com você Eu sei que tudo vai ser perfeito Como eu sempre quis Estava escrito no céu Desenhando em meu olhar Se o destino nos escolheu Não tem como duvidar Estava escrito no céu Que esse dia ia chegar Testemunhar Testemunhado pelo sol Que a gente ia se casar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na E nessa nova vida, e querer com você Eu sei que tudo vai ser perfeito Como eu sempre quis Estava escrito no céu, desenhado em meu olhar Se o destino nos escolheu, não tem como duvidar Estava escrito no céu, que esse dia ia chegar Testemunhado pelo sol, que a gente ia se casar Estava escrito no céu, desenhado em meu olhar Se o destino nos escolheu, não tem como duvidar Estava escrito no céu, que esse dia ia chegar Testemunhado pelo sol, que a gente ia se casar E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Machuca, sofro e choro feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Lágrimas pro meu coração Chora coração! De repente, amassalador Meu coração entrou nessa viagem Aconteceu Sentei direito a passagem de volta Era lindo, era lindo, era belo, todo o céu era aberto Por causa desse amor Por causa desse amor Caminho, era certo, sem curvas felizes Bem assim Bem assim Mas como um trem, se for Pra sempre Pra sempre E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Machuca, sofro e choro feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Lágrimas pro meu coração E esse tal de amor dói, tal de amor dói Machuca, sofro e choro feito louco E esse tal de amor dói, tal de amor dói Lágrimas pro meu coração De repente, amassalador Meu coração entrou nessa viagem Aconteceu Sentei direito a passagem de volta De repente, amassalador Meu coração entrou nessa viagem Aconteceu Sentei direito a passagem de volta Era lindo, era belo, todo o céu era aberto Por causa desse amor O caminho Era certo Sem curvas Felizes Bem assim Mas como um trem, se for Pra sempre E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Machuca, sofro e choro feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Lágrimas pro meu coração E esse tal de amor dói, tal de amor dói Machuca, sofro e choro feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Lágrimas pro meu coração Música 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 Passei a noite, claro, eu não consegui dormir Perambulando Perambulando pelos bares, esperando abrir Música O primeiro refúgio Música 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 Iê, 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 iê Iê, 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 iê Passei a noite, claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio, eu perdi um café E vem amargo, quente, que tiri do pesadelo Desagreditei-me, belisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se exploram os convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira, abandecir esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma O dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se exploram os convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira, abandecir esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Eu sei bem quem você ama 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 Eu sei bem quem você ama